Minha gente, eu tô aqui na cidade de Senador Canedo pra contar a história de um homem que é um verdadeiro lutador. Só que de vitórias, só se for muitos anos atrás. É a história do Tião. Ô Tião que tá sofrendo. Na hora que eu fiquei sabendo da história dele, eu falei assim, eu vou fazer essa reportagem. Só que eles não sabem, a família não sabe que eu vim aqui. Porque eu fiquei sabendo que eles são apaixonados pelo Cidade Alerta Goiás. E aí eu vim fazer uma surpresa. Mas ninguém sabe de nada, é por isso que eu tô gravando aqui dentro do carro. O pessoal tá lá na casa esperando. Vamos lá então? Vamos lá pra gente poder contar essa história? É flor do IP. Acho que esse é o 5. Aqui tem flor do IP, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o 5. Tudo bom aí, minha gente? Tudo jóia? E aí? Tudo bem? Mas como que você não acredita, coração? Me dá uma brossa rochando, pai. Ai, ela é linda. Não, eu sou linda não, eu sou gente boa. Nossa, é, muito. Então, a senhora é a? Gledna. A senhora é a dona Gledna. Aí vem cá, vocês acharam que quem viria aqui? Eu achei que só eles aqui. Você não é o cinegrafista? Você não. Não? Então vai embora, eu posso ir embora? Não, não. Posso conhecer a casinha da senhora? Vamos lá, vem gente. Ó, desculpa dar as costas aqui pra câmera aqui. Deixa eu entrar aqui. Ai, eu vou desmaiar. Não, vai desmaiar não, pelo amor de Deus, que eu te seguro. Cai nós duas no chão. Tudo bem? Tudo bem. É? Mas o senhor tá triste, o que foi? A vida faz isso com a gente, né? Mas tô feliz que a senhora tá aqui. O senhor não enxerga? Não, eu tô quase, praticamente, cego. Quais cego? Não tô cego de tudo, não. Mas eu não enxergo lenta mais, dinheiro eu não enxergo mais. Ou seja, o senhor não consegue trabalhar? Eu não defino mais. Não, não tem visão mais, quase. O senhor não consegue mais trabalhar? Não, e foi quando nós mudamos pra cá, eu trabalhava de carroceiro, juntando reciclagem. Aí roubaram meus animais, roubaram quatro animais meus, que eu fiquei sem recurso, né, de trabalhar. Acabou a alimentação também, que eu não tenho condições de comprar uma carne, não tenho condições de comprar uma verdura, nem nada. Passei a alimentar massa, arroz e passa falta também, né? Quanto tempo o senhor tá aguardando pra uma cirurgia? Porque o senhor tem a glaucoma, o que é o problema do senhor? E retina. Quanto tempo o senhor tá aguardando pra uma cirurgia? De novembro. Dona Gledna, o que a senhora sente? É uma tristeza profunda? A senhora fica triste? É uma tristeza profunda de ver meu esposo, dessa forma, dessa maneira. Aí a senhora entra em crise? Aí precisa... Às vezes precisa internar. Às vezes tomo seis remédios por noite, eu tomo. Da depressão? Da depressão, tomo. Mas a senhora já foi feliz, dona Gledna? Fui feliz um dia, eu fui. Até enquanto meu esposo, depois depois trabalha aí, pós-cuida, dentro de casa. Eu vi essa estrada de papel aqui, falei, pai do céu, o que é isso? E é tudo quanto pra pagar? Tudo quanto pra pagar. E cadê o dinheiro pra pagar isso aqui? Não tem. O salário... Aliás, deixa eu perguntar sobre esse salário. É que a casa, vocês vivem com um salário mínimo. Esse salário vem de onde? Esse salário porque eu fui encostada. Pelo problema, meu problema que eu tenho. Problema de transtorno mental. A senhora conseguiu pelo INSS. O auxílio-doença. O auxílio-doença. Aí com 800 reais é o que vocês tentam pagar as continhas e sobreviver? E sobreviver. Tem um filho que mora com vocês. Esse filho tá onde? Ele tá andando aí, eu não sei onde que ele tá não, mas tem problema também que ele perdeu a perna no trídeo ferro, né? Não, num acidente. Com o trem. E aí, ele arrumou serviço da Cosmex, tava trabalhando lá e dispensou ele nesses dias também. Então tá tudo comendo e bebendo aqui desse salarinho. A esposa dele também tem um filho, né? Tá tudo aqui com nós. A esposa dele e o filho morando aqui com nós. Nossa, tá todo mundo na casa? Ele com a esposa, o filho? É. Todo mundo na casa. Todo mundo, né? Tá dando comida pra esse povo, Domingos? Né? Só Deus que sabe. Faz conta por isso. Não sobra, faz conta, né? Porque se... Levendo já não tanto. Já tem cobrador vindo aqui. Eu mais ela, né? Se fosse só eu mais ela, aí... Então às vezes só bava um pouco. Levei, hein? Todo mês já é cobrança, né? Tem cobrança. Deixa eu mostrar mais aqui a casinha, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é o quê? Aqui é um banheirinho. Aqui esse quarto aqui. Esse aqui é o quartinho do casal. Aqui é onde vocês dormem. Correto? Vem cá, pode entrar aqui. Eu tô vendo que tá tudo assim um pouco bagunçado, dona Gledina. É aquilo que a senhora falou, né? Infelizmente, a saúde da senhora tá debilitada, a senhora não consegue. Ele falou que a senhora tem que fazer uma cirurgia. Cirurgia de quê? Cirurgia de bexiga. Tá muito baixa a minha bexiga e incha. Tem vezes que eu passo o dia inteiro sentindo dor. Tem que fazer exame da esteira e eu não dou conta de pagar esse exame da esteira. Mandou pra secretaria, até hoje não chegou esse exame da esteira. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês chegam, por exemplo, na secretaria de saúde, diante de médicos, e vocês falam, gente, nós somos pobres, a gente não tem dinheiro pra comer, a gente tá doente. O que que eles falam? Só põe nos papéis, pode eu guardar. Só. A vida é uma espera. É, a vida é uma espera. É verdade, você tá falando, a vida é uma espera. O que que você queria pra sua vinda, dona Gledina? Eu queria mais alegria, mais felicidade, a minha casa mais arrumada, uma força mais. As coisas, a alimentação em ordem, tudo em ordem, que é uma coisa que eu não tô dando conta de poder na minha mesa. Uma coisa que eu não tô dando conta de poder, que o dinheiro não sobra. Dessa vez, essa vez eu não fico, fico triste, choro, entro em depressão, depressivo. De vez em quando eu sento trem nele. De vez em quando eu levo pra clínica, porque eu perdi a menor, eu começo a ouvir voz, trabalha tudo, né? Aí tem que levar, eu internar na clínica. Você é a filha que mais ajuda, que eu tô sabendo. Como é que você chama? Núbia. A Núbia. Núbia, você faz o que? Você tá trabalhando de quê? Hoje eu sou auxiliar de produção, né? Na Cosmed, graças a Deus, já tem 14 dias que eu arrumei um serviço. Ou seja, antes desses 14 dias, quem que tava ajudando? Então, assim, eu assim, meu esposo, ele trabalha, então, assim, eu dividia o salário lá de casa pra poder comprar alguma coisa pra cá, né? Então, o que eu comprava lá, eu dividia pra cá. E às vezes a gente fazia compra, porque as coisas estão muito caras hoje em dia, não tão barato. Então, às vezes a gente fazia compra, comprava dois sacos de feijão, mandava um pra cá e ficava com outro. Conzeava um saco, fazia metade pra lá, a casa, a outra metade pra cá. Então, era assim que nós aguentamos as pontas. Núbia, nenhum filho quer ver o pai e a mãe nessa situação. Eu tenho certeza que pra você deve ser muito difícil, né? Porque é aquilo que a gente fala, o pai cuida de 10 filhos, às vezes o filho não cuida de um pai. Mas aqui eu tô vendo que a situação, graças a Deus, é diferente, que vocês zelam pela família, que é o bem mais precioso que a gente tem nessa vida. Mas quando você olha pro seu pai e pra sua mãe dessa forma, quando você volta pra sua casa, que você vê que na sua casa a condição tá um pouquinho melhor, como é que fica assim? O que que passa na cabeça da pessoa vendo essa situação? Ah, meu coração dói muito, né? Eu até tentei caçar um plano de saúde pra ele, liguei na Unimed, liguei na Amil, liguei em todo tipo de empresa. E eu vi que na Unimed era 700 reais. Gente, eu não tenho condição. E além disso tudo, ainda tinha que pagar numa taxa lá pela consulta. Então eu andei caçando tudo, falei, pai, não se preocupe, eu vou pagar o plano, vou pagar tudo. Só que a gente não tem condição. Tem bastante tempo que eu não vejo meu pai e minha mãe sorrir, sabe? Porque as coisas, depois que nós mudamos pra cá, ficou mais difícil. Ficou bem mais difícil. Meu pai não tem saúde pra trabalhar, meu pai não tem saúde pra fazer as coisas que ele fazia no outro setor. E ficou muito difícil, sabe? Igual minha irmã falou, o pouco que nós temos, nós repartimos entre si pra ninguém morrer de fome, né? Meu esposo trabalha, eu contribuo da maneira que eu posso e nós ajuda ele do jeito que nós pode. E é muito difícil as coisas. Se o senhor fizer essa cirurgia e manter pelo menos esses 20% de visão que a gente acredita que o senhor ainda tem, que a gente nem sabe se é menos de 20% atualmente. O senhor acha que o senhor consegue trabalhar de alguma coisa, Tião? Será que dá pra fazer alguma coisa? O que o senhor acha que o senhor conseguiria fazer? Nesse serviço meu mesmo, ele é um serviço que não exige andar só no meio do movimentão, né? Eu posso andar nas beiradas dos bairros e catar minhas garrafas, catar minhas... Você é um homem quase cego, que não tem preguiça de trabalhar, vai pra rua e vai trabalhar. E eu tenho vontade, porque levantar cedo, ficar o dia inteiro aqui, sem destino, sem recurso nenhum, dói. Todo dia eu desço ali, porque eu vejo o mesmo, uma vaca, um animal... E minha esperança é na senhora. Eu fico muito perto da senhora estar aqui comigo, pra mim já é tudo. Não, eu não consegui nada, eu fico feliz de você. Isso aqui é o retrato de uma família que perdeu a vontade de viver. E eu tô dizendo isso porque eu fiquei sabendo que a dona Gladys também já tentou tirar a própria vida. Né, dona Gladys? Quantas vezes a senhora já fez isso? Uns três, quatro, quatro vezes. Eu quero que a senhora promete pra mim agora, olha só, olha pra mim, eu quero que a senhora olhe dentro do meu olho. A senhora vai prometer pra mim agora. A senhora nunca mais vai tentar fazer isso. A senhora promete pra mim? A senhora promete. A senhora promete de verdade? A senhora promete. Eu vou dar o meu telefone pra todo mundo aqui. E se eu ficar sabendo disso, eles vão me ligar. A senhora promete pra mim? Porque nós vamos fazer de tudo pra ajudar a senhora. De tudo pra ajudar a senhora e ser esposo. Sua produção, você, todo mundo, sua produção, Deus abençoe. Ele não tem um cavalo, mas mesmo assim, ele ainda pega um carrinho e vai puxando na rua. É, com toda a sua deficiência ainda, ele ainda vai puxando. Aí ele cata o que ele pode catar aqui, ó, pra ver se pelo menos... Tá aqui, ó, vamos passar aqui, ó. Aqui. Isso aqui tudo ele pega da rua, os restos que ele encontra. É, bonequinha aqui, ó. Tudo isso aqui veio do lixo de alguém. Sim. E eu acho assim, eu acho isso uma produção muito humilhante. Eu queria tanto poder estar ajudando meu pai. Isso me dói o coração. Tem horas assim que eu chego lá em casa, eu choro tanto porque eu queria fazer mais. Só que eu tenho três filhos, vivo uma situação muito precária também. E eu não posso estar fazendo tudo o que eu gostaria de ter feito pelos meus pais. Igual eu formei, eu tentei fazer o plano, eu não consegui. Tentei ligar, eu não consegui, porque o valor é muito alto pra minhas condições. Então, assim, eu gostaria de colocar móveis na casa do meu pai. Eles não têm o conforto que eles merecem. E pela idade deles, eles deveriam ter um conforto maior. Então, minha mãe, eu dou a medicação pra ela, ela tomava cinco comprimidos de manhã, dois à tarde, seis comprimidos da noite. Então, ela chegava a ficar dopada e eu corria atrás. E assim, os medicamentos dela é muito caro. Então, é difícil a vida desse jeito. Quando a senhora vê uma pessoa nessa situação, o que foi que tocou o coração? Foi que eu tenho minhas vistas. Eu posso ver, né? E ele não vê mais nada. Ele gostava de ver os passarinhos. Hoje ele não dá conta de ver, ler a Bíblia. Eu ainda tenho uma situação, mas eu enxergo, eu vou lá, eu busco alguma coisa que eu consigo. Ele como que faz? Ele perdeu um membro, muito importante. Né? Agora mesmo, ele não tá te vendo. E como ele gosta de você, ele tá só te ouvindo. Mas a gente tá aqui pra apoiar ele, né? Agora é o seguinte, eu quero que vocês tenham muita esperança. Você acredita que a situação de vocês vai mudar? Acredito. Você acredita que a partir de hoje você vai voltar a sorrir? Acredito. Então, eu já quero... Cadê o sorriso? Acredito. Sério. Gente, é isso aqui que vale pra gente. É isso aqui que é o mais gratificante pra gente. E Tião, você vai voltar a sorrir, Tião? Vou. Você promete pra mim? Você promete pra mim? É o seguinte, você não vai, não tem nem como eu pedir pra você olhar pra câmera. Porque você não vai, mas eu vou guiar o seu rosto. Eu vou colocar mais ou menos assim. Eu quero que você, do jeito que agora eu coloquei você, que você converse com quem tá em casa. Quero que você fale com o coração. Não é com a palavra, não. Quero que você fale com o coração. O que você gostaria de falar pra essas pessoas? É difícil a gente pedir socorro e pedir misericórdia. E quando eu preciso, eu peço. Minha situação não tá boa. Eu preciso voltar a caminhar. Eu tô sem perna, sem recurso. Minha vista escureceu. E eu tô também sem recurso. Eu não dou conta mais de ter um animal pra não trabalhar. Eu quero voltar a ver e voltar a trabalhar pra me conservar mais uns dias junto com a minha esposa, que tá 30 anos que nós fomos casados. Mas ela continua com a mesma aparência que eu conheci ela. Eu sou feliz com ela. É o amor da sua vida. É o amor da minha vida, dela e meus filhos. E eu não quero perder de tudo a visão. Que escureça tudo que eu gosto de ver, meus netinhos, minhas netinhas. Gosto de ver a natureza. Eu nasci assim, eu sou um homem de bons trabalhos, boa convivência. Ou seja, o que o senhor tá pedindo, Tião, é uma coisa tão simples, não é? É, não é grande coisa, não. Não tô pedindo. É a verdadeira felicidade. É um ajudo. Não é? É a verdadeira felicidade. Que é o que vai devolver pro senhor a alegria de viver. Não é? Exato. É isso aí. Gente, então é o seguinte, a casa é pequena, o espaço também é pequeno. Aqui o que eu percebi é que o coração é grande. E eu espero que, do jeitinho que vocês ajudaram tantas outras histórias que eu já fiz, eu queria muito que vocês se sentissem tocado nesse momento. Tocado pela fé, tocado pelo amor, pelo amor ao próximo. Tá? Eu conto com vocês. Certo, pessoal? Vamos rir agora? Graças a Deus. Deus que abençoe. Deus que abençoe.